Esse é um daqueles jogos que você olha a capa e já sabe que o jogo é perfeito. Eu não nasci em uma família ordinária. Esses são os meus pais. Eles parecem pessoas normais, certo? Mas eles eram líderes da máfia. Eles influenciavam as políticas da cidade e da região. E um dia uma criança nasceu. O nome da criança era Escher. As coisas não estavam indo muito bem. Quando eu nasci, o relacionamento dos meus pais não estava indo muito bem. E agora eu vou explicar a história aí. Basicamente meu pai não estava gostando muito dessa coisa de máfia, mas a minha mãe era uma lunática louca. E ela acabou se separando dele. E agora a gente começa o jogo aqui na nossa cama com o nosso pai nos chamando. Falando, Escher, está na hora de acordar. Então a gente vem aqui. Eu vou colocar o texto no rápido só. E mano, eu já disse, mas esse é aquele jogo que é idêntico a Pokémon de NDS, mas é de GBA. Então os pais nos mostram uma coisa ali na TV, né? De uma professora falando dos Pokémon e tal. E daí aparece um negócio de um torneio que vai ter na região. E o meu pai, o prof. Ivo, liga pra ele e fala Ah, eu acho que seria legal o Escher participar desse torneio. Então eu vou lá na minha cama, durmo. E no meu aniversário eu ganho um Woofone. Que é como um iPhone, mano. E agora a gente tem que ir pra primeira cidade do jogo. Então bora lá pegar um navio aqui. Pra gente ir com o estilo pra lá, mano. Então agora eu posso finalmente começar a minha jornada. Mas eu acho que ainda tem muitas coisas pra acontecer. Mas eu não vou se preocupar com isso agora. Chegando em Lancio Town, nosso pai mostra a cidade. Nossa, onde é que tá o laboratório. E daí um gordinha dele fala no ouvido dele. E ele só fala que não era nada. E bem, agora a gente tem que ir pegar nos Pokémon. Então bora lá, mano. Chegando no laboratório a gente pergunta Ah, hello. Daí o prof. Ivo vem. E agora tá na hora de a gente pegar o nosso inicial, véi. Qual será que vai ser o nosso inicial? Tomara que seja um Pokémon legal. Um Riolo, cara. Nossa, perfeito, perfeito. Mas no meio de diálogo isso acontece, véi. A gente recebe um Scarf, mano. Um Torn Scarf. E o prof. Ivo fala que recebeu do Riolo. Então isso acontece. Esse Scarf me parece familiar. Cinco anos antes. Hã? O que é isso? O Pokémon é um bebê. Ele parece injuriado. Riolo. Lu. Ah, eu já sei. Tome o meu Scarf, amigo. Isso pode te ajudar um pouco. Riolo. Lu, Lu. Hehe, você parece bem melhor, amigo. Asher, não vá para muito fundo da floresta. Eu preciso ir agora, pequeno amigo. Cuide-se. Ok, mano. O nosso protagonista já tem uma aura muito forte com o Riolo. Cara, que história legal. E como vocês podem ver, ele está com o Torn Scarf. Acabei de bater no meu microfone, mas não se importa. Mano, ele está com o Torn Scarf ali. Que legal, mano. Então o nosso pavel é lá. Dá um oi para o Prof. Ivo. E agora é só a gente ir para a próxima rota. E, mano, olha que cenário de batalha incrível. Cara, que cenário de batalha incrível. Muito legal, meu Deus. Eu vou ficar treinando só para ficar nesse cenário de batalha. Eu gostei muito desse cenário. E essas carinhas com um lapisinho na cabeça, eles querem que eu faça missões para eles. Para eles me darem itens, né, cara. Então, bora lá. Eu tenho que achar o Pidgey perdido desse carinha. E óbvio que tinha aquelas batalhinhas, mas eram bem fáceis, já que, né. Pô, Riolo, muito fácil derrotar, né, cara. E, mano, essa simplesmente é a melhor Hackeru que eu joguei. Desculpa, mas é a melhor Hackeru que eu joguei, cara. O que você tem aí, Bug Catcher? Ah, um Burnie. Vai ser muito fácil de derrotar esse bicho, mano. Meu Deus. Burnie, para de usar Protection. Burnie. Pelo amor de Deus, Burnie. Let's go. Finalmente achei esse bendito desse Pig. Meu Deus, eu estava procurando faz ó muito tempo, cara. Mas, finalmente achei, bora entregar pro carinha e vamos ver o que a gente consegue. Beleza, e... Uma Time Ball. É, humilde, humilde, cara. E chegando na cidade, o que a gente deveria fazer? A gente só deveria ir no seu Pokémon, pro nosso Pokémon direitinho, de boinha, né. Mas, como o nosso protagonista quer dar uma de herói, nossa mãe está ali. Nosso protagonista vê aquela cena. E ele vai dar uma de herói para tentar salvar o seu pai e todo mundo. E daí a gente vai ter que batalhar contra a nossa mãe, velho. Que Pidge é esse, velho? Meu Deus, que Pidge é esse, cara? A batalha foi bem fácil. Dois Battle Claw e o Pidgeon já caiu muito fácil. E agora a gente tem que ir pro subterrâneo da cidade. Olha só, que legal, mano. Tem um lugar subterrâneo ali, não sei se de metrô ou trem, mas... Bem legal, cara. Provavelmente de metrô, né. E daí, cara, essa mulher vem, né, e ela queria acompanhar nós. E daí o nosso pai misteriosamente some e ele foi capturado pelos guardas da minha mãe, mano. Pelos capangas, na verdade, né. E agora a gente tem que ajudar o nosso pai, né. O nosso pai tá lá. Ah, por favor, me tire daqui, não sei o que. E agora a gente tem que ajudar ele, mano. E daí o jogo fala que a gente tem que ser meio que cauteloso pra não chamar a atenção de nenhum guarda, mas o guarda acaba escutando nossos passos. E a batalha começa, bora lá. Hippo Potassi e Amarip tá pro primeiro. Ah, velho, eu já perdi essa batalha por causa que Amarip tá pro primeiro. Eu tenho certeza que eu já perdi. Bora treinar, velho. A única coisa que a gente tem de bom pra fazer é treinar. Então, bora lá. Agora sim que os meus Fokamão treinados, bora lá batalhar. Amarip tá pro primeiro de novo, mas ok, velho. O Yolo consegue levar esse Ripple Potassi, mesmo que ele esteja usando Protect. GG, mano. GG demais. E agora Amarip faz a festa com o Pidgey, mano. Por causa que, né, tipo elétrico com tipo voador é muita vantagem, cara. É tipo, muita, muita vantagem. Amarip ficou errando tanto ataque, velho. Amarip errou, tipo, tanto ataque, mano. Que o Pidgey deu pra ele morrer pela Senestorm, mano. Beleza, bora continuar aqui de boinha. Meu Deus. Dá aquele serviço de padrão, porque eu não quero perder esse Pokémon de jeito nenhum. Ok, let's go, mano. E, cara, eu quero muito fazer uma série desse jogo. Sério, eu quero muito fazer uma série desse jogo. Porque eu amei esse jogo, cara. Melhor Ripple que eu joguei. Muito legal. E eu vou fazer uma série com certeza, cara. E caso você não tenha percebido, os pokémons não conseguem irritar o Honed. É tipo, muito apelão. Muito apelão mesmo, cara. Eles não conseguem irritar o Honed. E daí, o Honed fica de boinha. Quer ver? Olha aqui, ó. A gente entrou em batalha e a Potiana não consegue dar hit no Honed. Igual o Grimer, olha. Não consegue fazer nada com o Honed. Tipo, é muito. Mas muito apelão isso daí. Também, véi. Metal e Ghost não tem como dar errado essa combinação. Mas, pessoas, eu acho que esse vídeo está ficando um pouco comprido. Mentira, só tem oito minutos. Mas é isso aí, cara. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não esqueça de deixar o seu like e inscrever-se no canal caso não for inscrito. Rumo a 15 inscritos até o final de setembro, mano. Caso você não for inscrito, por favor, se inscreve aí, mano. Se você chegou até aqui, mano. Pô, merece uma inscrição, né, cara. Se você chegou até aqui, nesse final desse vídeo ruim. Então, é isso aí, cara. Nova série no canal, de boinha. Grande abraço pra todo mundo. Se você chegou até aqui, parabéns. Você ganhou um Honed de graça. Um Honed feito de pizza. É isso aí. Obrigado. E é isso aí, mano. Falou. Cavalo.